Música Medo ou sem medo, isso pouco importa. Mas ela tinha esse comprometimento enquanto cidadã, enquanto mulher, mãe, amiga. E essa coisa da ilícidadã, consciente, com raciocínio rápido e, por vezes, áspero, fazia com que ela se jogasse nas causas em que ela acreditava. E o silêncio a que a nação era obrigado a praticar a civilização. Há essa batalha nascida de corpo, suor, sangue e, acima de tudo, muita honra. Não é nem preciso dizer que o período daquilo drista, do hino, da amnistia, que é só um exemplo. É um dos muitos exemplos que existe no repertório dela. Quem cai sobre teu corpo Sente na tua morte É o amor, é só menina É o amor, é só menina É o meu amor Alô, 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 marciano Agiria a bola de madeira de roda Jogo do trabalho na dançadação É de laço e de um nó de jiveira O jivô, Deus sabia, cumpria a som Sou caipira, pira, pira, bora nossa Senhora de Aparecida Adorei o show, eu vim de Maceió especialmente para assistir aqui Ela tem a voz idêntica da mãe da minha época Então eu pude confirmar pessoalmente que a voz é muito parecida Uma interpretação fantástica da mãe dela, a Elis Hoje é maravilhosa, hoje é muito do show, um espetáculo excelente Eu adorei, estou emocionadíssima A minha é uma lembrança linda E é hoje a gente se lembrando de toda coisa bonita e linda Que a Elis nos fechou E a filha dela está cantando, o jeito dela O jeito de bater ainda as músicas da mãe É uma emoção Se deu falta de alguma música? Vacinação E o sol na cabeça, que eu não sei tanto O que mais gritei, chorei Estude o que deveria fazer Estude o que mais gritei, chorei Estude o que mais gritei, chorei